Oi galera, eu tô aqui no Rio São Francisco. Olá, tudo bem? Quer estudar para a prova de mestre amador, mas os cursos que você encontra por aí estão muito caros? Você fica procurando por conteúdo na internet para estudar, mas tudo fica meio bagunçado? Nós temos aqui um curso completo online de mestre amador, com tudo o que você precisa para estudar para a prova. Clique no link abaixo e conheça o nosso curso. Fala aí pessoal, estamos aqui ó, o que é esse projeto velho da lancha, rumo ao velho da lancha. Tem um rumo a um milhão? Esse aqui é o rumo ao velho da lancha. Então vamos mostrar aí como é que a gente faz para juntar dinheiro através de criptomoedas até conseguir chegar aí ao velho da lancha, a um dia nós sermos o velho da lancha, sem ser velho né? É bom ser novo. Então vamos lá ó, as criptos lá ó, é pela Avenue, e nós estamos com 86.17 dólares, tempo que estava em 104 né? Com essa queda toda aí de China e tudo mais aí, conseguimos alcançar a façanha de 86 dólares. 86 dólares aí, só dá para comprar habilitação de Arraise para a gente poder pilotar a lancha, aí não dá para comprar a lancha não. Mas vamos ver o que nós temos aqui ó, tá tudo negativo, nossas criptomoedas aí ó, nós temos, eu fiquei com cardano, ó, o raciocínio que eu estou fazendo o seguinte ó, é, compro criptos de um boas, razoavelmente boas né, e que um dia eu possa ouvir e se valorizar, por exemplo, cinco cardano, uma cardano eu fiquei muito boa, o Bitcoin ó, tá 36 mil dólares, certo? Então digamos que essas cinco cardano minha, um dia, daqui a cinco anos, dez anos, não sei né, quando comprar a lancha que eu vou saber, elas vão estar aí, é, mil dólares, então só que já são cinco mil dólares, eu tô dizendo que a Bitcoin tá 36 mil dólares né? Aí vamos lá, nós temos aqui ó, avalancha, eu tenho pouquinho avalancha, não chega nem assim, assim, que assim sucessivamente, Bitcoin é bem pouquinho né, não tem nenhum Bitcoin, que um é 36 mil dólares, mas eu tenho aqui ó, 165 Dogecoin, que é muito boa, ela tá 13 centavos, quem sabe um dia ela chega a mil dólares, aí já são 160 mil dólares, e aí vai, tem o Ethereum, temos Luna, Solana e Sushi, e a Sushi, né, e devo acrescentar mais agora, não fiz ainda o aporte, porque não adianta comprar e deixar, pessoal, tem que fazer o aporte toda semana, então fica aí, aqui, tamo aí no negativo, botamos lá, cento e poucos dólares, e ficamos aí com 86 dólares, o bom dessas criptomoedas que eu acho legal, é que ela vai, ela vai aumentando e diminuindo né, ela vai mudando, e outra coisa, como nós estamos numa crise, criptomoedas é o seguinte, ela é um investimento em tecnologia, são investimentos em tecnologia, se o mundo tá em crise, ninguém investe em tecnologia, porque as criptos estão muito ligadas, a bolsa de valores, chamada Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, e se a bolsa Nasdaq sobe, a cripto sobe, se a bolsa cai, a cripto cai, por isso que as pessoas não entendiam, nossa, mas não é separada, não, ela infelizmente, ela recebe dinheiro de investimentos tecnológicos, então, se ninguém investe, por causa da crise, é claro que ela vai cair, e aí fica, então, algumas criptos, assim, menores, né, se o Bitcoin, ó, chegou em 54 mil, tá em 36, aí você imagina outros projetos menores, que estão iniciando, querendo um dia ser Bitcoin, aí vai, então, fica aí no canal, e se inscreve, tô colocando aí embaixo aqui, aí, é, outra maneira de se ganhar dinheiro, também, e também, como tirar a nossa habilitação, que não adianta você, é, tô colocando embaixo aqui do canal, ou, pra você tirar a sua habilitação, como é que você tira, então, como você tira a sua habilitação, é só ir aqui, vai no vídeo aqui, ó, em mostrar mais, clica aí, vai aqui nesse link, aqui, tá escrito Hotmart, aí você vai ter um curso, é, referente a Mestre Amador, Motonáutica, e outros cursos mais, clique no link abaixo, e conheça o nosso curso, Oi, galera, eu tô aqui, no Rio São Francisco, clique no link abaixo, e conheça o nosso curso, Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL